Minha gente, a gente tem que arranjar alguma coisa pra comprar comida, comer, porque nossos pais não vão voltar. É, e eu tô morrendo de fome, a gente não comeu nada hoje, o que a gente vai fazer? Sei lá, bora procurar essas frutas aí. Gente, eu não sei mais o que a gente tem que fazer, porque os nossos pais nunca vão voltar. É, meu amor, mas eu tô aqui com você, viu? A gente nunca vai lhe abandonar, não. A gente vai encontrar uma saída e a gente vai comer comida hoje, porque hoje a gente não comeu nada. Junho, vamos vender esse teu telefone, já é uma saída. Hoje mesmo eu não posso ficar sem telefone. E nem eu. Do que adianta vocês terem telefone e não terem comida? Eu quero gagal, eu tô com fome. Vamos procurar uma cabra por aí, quem sabe a gente encontra uma cabra pra tirar o leite. E quem vai ter coragem de tirar o leite de cabra? Porque eu não vou. Vocês estão muito frescurentos pra passar dor de fome. Querem saber de uma coisa e fiquem passando fome, porque é isso que vocês querem. Parece que vocês não querem nada. Querer eu quero, mas eu não quero passar vergonha de pegar as cabras e tirar o leite dos outros. Eu não sei de nada, eu só sei que eu quero leite. Já tá na hora de você parar de tomar leite e comer comida de panela. Arroz, feijão, macarrão e carne de panela. Não, não, mas eu gosto mais de leite. Ai, ai, já tá anoitecendo nossa casa, nem a eletricidade tem, a gente vai ficar no escuro. Eu quero ver como é que vai ser hoje, que nossos pais não vão voltar. Se nossos pais não voltarem, eu tomo conta de vocês, a gente vai cuidar da nossa casa. Com essa coragem que tu tem, porque daqui tu é o pior. Nem vender o celular, nem tirar o leite de cabra, tu não quer fazer nada. Pera aí, minha gente, sem briga, as coisas vão dar certo. Eu só sei que eu tô com muita fome, o William tá com fome, tá todo mundo com fome. Eu quero saber o que a gente vai fazer. É, mas eu tô com fome, eu não sei o que a gente tem que fazer. Meu amor, vai dar tudo certo. Você já ouviu falar em jejum intermitente? É o quê? Ficar sem comer o dia inteiro? Eu já ouvi falar que isso traz muito benefício pra saúde, realmente. É, mas eu não tô afim de passar fome, não. Sinto muito, mas você já tá passando fome. E tu tá bem. É, e eu tô em busca de uma solução. É, vamos esperar o dia noitinho, sei, vendo o que acontece. Assim que sim. Aqui, assim, fica. Aqui, assim, fica.